Então, mãe, alguma vez pensaste que nós, alunos do primeiro ano, iríamos fazer um evento desta natureza? Não, sendo o primeiro ano deste curso, nunca pensei que fizessem um evento assim. E como é óbvio, não me poderia esquecer de falar sobre mim. Eu sou a Filipe e sou aluna do primeiro ano do curso de multimédia, um curso na qual nunca pensei fazer um evento como este. No futuro, gostaria muito de ser fotógrafa. Olá, eu sou a Vera, sou a Menda Filipe e estou aqui com ela para apresentar o próximo orador, que é... O próximo orador é autor e apresentador do programa Isto é Matemática na Cic Notícias, mas, além disso, apresentou quatro palestras TEDx e dezenas de palestras de divulgação para escolas e público geral. Foi considerado pelo Jornal Expresso um dos 100 portugueses mais influentes de 2012 pelo seu trabalho em comunicação de ciência. Senhoras e senhores, com vocês, professor Dr. Rogério Martins. Olá a todos. Eu, durante toda esta minha carreira de professor, que já lá vão quase 25 anos, tive talvez três fases na minha vida. Uma primeira fase em que eu achava que o mais importante era eu saber muito bem aquilo que queria ensinar. Depois, numa segunda fase, eu achava que conseguia automatizar o processo. Conseguia, de certa forma, criar todo um sistema, talvez online, que levava as pessoas a aprenderem matemática, sem eu, de facto, ter de estar lá. Finalmente, atualmente, eu estou numa fase em que acho que o mais importante é eu criar uma relação com os meus alunos. Uma das coisas, por exemplo, que eu tento fazer é todas as aulas decorar pelo menos o nome de dois alunos. Eu não tenho muitas aulas, trabalho numa faculdade, mas se conseguir fazer isso, então chega ao fim com praticamente todos os nomes decorados. Isto porquê? Porque eu acredito que é completamente diferente quando um aluno sabe que existe alguém humano do outro lado que o vai reconhecer, eventualmente, no exame. Eu acredito que comunicar é, essencialmente, dialogar emocionalmente com alguém. E, quando nós ensinamos, essencialmente estamos a comunicar. E, portanto, para mim, essa é a chave de toda a comunicação. Nós temos, de certa forma, criar emoção do outro lado. Queremos que a outra pessoa se emocione, de alguma forma. Isto é válido também quando nós estamos a aprender, mas também quando nós estamos a comunicar. Eu, durante uns tempos, fiz Karaté e uma das coisas que o meu professor me ensinava era, ele dizia, ok, nós estávamos lá a fazer os nossos alongamentos e tal, e ele perguntava, está a doer? E nós dizíamos, está, está a doer? E o que ele dizia era, ok, então é aí mesmo que devem trabalhar. Eu costumo utilizar esta ideia, esta metáfora, de certa forma, para os meus alunos, que é, eu pergunto-lhes, está a doer? Ou seja, está a causar alguma angústia este problema que eu te acabei de pôr? E quando eles dizem que sim, então eu digo-lhes, ok, então é exatamente aí que estás a aprender. Eu acho que toda esta ideia de que aprender ou comunicar é emoção, é central em praticamente tudo. Há uma outra ideia que eu, geralmente, costumo dar aos meus alunos, que, na verdade, era uma ideia, como o orientador de doutoramento me dizia várias vezes, que era a grande vantagem de um professor universitário fazer investigação e também enquanto ensina, ou durante o tempo em que ensina, a grande vantagem não é propriamente criar ciência nova e o país ter uma série de ideias geniais. Na verdade, a grande vantagem é o facto de quando o professor, no outro dia, está na aula, ele próprio ter sentido na própria pele a angústia de, no dia anterior, não ter conseguido resolver os seus próprios problemas. E, portanto, ele vai criar muito mais empatia com o aluno. E, mais uma vez, é esta questão da emoção. Nós temos, de certa forma, criar emoção no nosso interlocutor, que é exatamente o que nós tentamos fazer quando fazemos televisão, em particular quando comunicamos ciência. É, de alguma forma, utilizar todos estes processos, que o cinema, o teatro e tudo isso foi construído durante décadas e, eventualmente, séculos e pôr isso ao serviço da ciência e pôr isso ao serviço da comunicação, criar, essencialmente, emoção do outro lado, ser significativo para o outro lado. Eu costumo dizer que, normalmente, eu, quando faço comunicação de ciência, faço entretenimento. A comunicação de ciência e aprender matemática, na verdade, é um subproduto. Obrigado.